Agora você entenda o negócio. Ei, tira essa câmera daqui. Agora ouçam e fiquem quietinhos. Olha o que vai rolar aqui agora. O Bozo vai comigo até o estacionamento, enquanto você chama a polícia, gatinha. Certo. E agora presta atenção todo mundo. Ninguém vai se mexer até eu voltar. Vocês entenderam? Olha, imbecil, essa é uma péssima ideia, sabia? E quanto a você, o porta-voz? Se você fizer mais um barulhinho, vai acabar como seu amigo aqui. Cala essa boca. Eu acho que todo mundo tem que se acalmar aqui. Eu acho quieto. O telefone está mudo. O quê? Ah, isso é impossível. Tenta de novo. Eu já tentei. Ah, não. Você, nerd, arruma o telefone. Não sei consertar o telefone, idiota. O telefone não funciona. Mas o que está acontecendo aqui, hein? Mas o que é isso, hein? Ah, agora você mudou de ideia, é? Tudo bem. Esse aqui não é o meu primeiro roteio, tá bom? Atrás de você. Eu sou o melhor segurança desse lugar aqui. Oh, o que é isso? Ei, ei, tira isso daqui. Tira essas coisas de mim. Fecha essa porta.